Fala galera, B aqui de volta com esse bom vídeo, hoje estamos retornando para mais um vídeo de Arguile Antes de mais nada, meu insta, Barzoom Space, dá um... nossa, eu ia misturar 15 palavras ao mesmo tempo Mas me segue lá no insta para a gente trocar uma ideia e tudo mais, que é uma dar foto, vídeo, canal E4 Quando vai ter live de jogo, ou quando estiver gravando vídeo, enfim, eu sempre estou postando lá no meu insta Barzoom Space, Parada de Arguile, também Barzoom Space, para a gente trocar uma ideia É meu canal de jogos e, enfim, para fazer lives também, GDAC, tanto no YouTube como na Twitch, demorou? Agora nesse vídeo aqui, caras, a gente vai bater um papo rapidamente Lembrando que estou gravando um vídeo atrás do outro, vou gravar acho que 3 ou 2 ou 4, não sei ainda, não decidi Vídeos consecutivos, porque, enfim, montei uma listinha e tudo mais Então, por isso, agora a gente está com outra iluminação diferente do último vídeo Enfim, basicamente, é essa o papo Agora, o que a gente vai falar sobre, como é que é o nome? Espícula óssea, se não me falem, mora Espícula óssea, eu acho que é isso O que significa? Lembra que, umas semanas atrás, eu trouxe um vídeo para vocês falando sobre fumar Depois que tirou o dente do siso? Pois é, eu havia tirado o dente do siso no meio do mês de julho, mais ou menos Acontece que espícula óssea, basicamente, é um fragmento de osso ou dente, tá? Que eventualmente fica quando há necessidade de se quebrar ali a região para retirar o dente do siso Eventualmente é um fragmento que fica, o corpo nota que tem algo estranho dentro dele Ele espelhe, só que como você já tirou um dente, o dente está dentro de você, dentro da boca, no caso Esse fragmento fica para fora, só que ainda assim dentro da boca Ou seja, na hora que apareceu um pouquinho, que realmente foi tipo um bagulhinho muito pequeno Mas que estava me incomodando bastante, me doía, me incomodava pra caralho Principalmente para falar, tá ligado? Me atrapalhava para falar A língua ficava raspando, era horrível, horrível Ou seja, precisei ir no dentista novamente para fazer, enfim, tirar, digamos assim Ou acabar com essa porra desses fragmentos de uma vez para ficar tipo 10 de 10, tá ligado? E agora esse vídeo aqui é para trocar uma ideia se vale ou não a pena fumar Por quê? A abertura que, pelo menos o meu dentista fez nessa situação Obrigado, hein, motoqueiro filho da puta É, bairro do caralho Caralho, eu não consigo falar, pô Vai se fuder, mano, cacete A abertura que ele fez foi muito pequena Ou seja, mal dava para dar ponto, tá ligado? Ele falou, cara, se eu for dar ponto vai ser tipo um 2, não vale a pena Você quer? Ele me perguntou E aí ele me falou, eu acho que não vale a pena Aí eu falei, eu também não quero não, foda-se Então não deu ponto, ou seja, em tese está aberto Pelo menos um pouco aberto, tá? Já que o corte foi muito pequenininho Então assim, meu conselho Não, não fume Eu estou fumando agora? Estou? Eu tirei essa porra ontem Ou seja, ainda está aberto Ontem, no caso, de quando eu estou gravando esse vídeo Eu não sei quando esse vídeo vai para o ar, então enfim, né? Mas assim, por que eu estou fazendo isso? Eu estou controlando com remédio muito bem, tá ligado? Justamente para não dar nenhum tipo de problema A higienização e etc e tal está sendo muito forte Então assim, digamos que eu fiz o máximo possível para diminuir os riscos, tá? Ainda assim eu não aconselho E por que eu não aconselho? Cara, porque basicamente você está ingerindo Você está colocando algo dentro do seu corpo, da sua boca, enfim Que não é natural Ainda mais no momento que está muito sensível, né? Nessa situação Então assim, meu conselho? Não, cara, não faça isso Eu não indico, tá? Não aconselho nem porra nenhuma Eu estou fazendo por minha conta e risco Essa é a ideia, tá ligado? Eu quis gravar um vídeo comentando com vocês isso aqui Eu já queria fumar a higiene Então chutei a última, eu agradava e aí isso, foda-se Mas meu conselho? Não Faz isso não, tá? Ainda mais que, mano, repara na minha voz fã Eu ainda estou gripado, tá ligado? Eu estou gripado pra caralho Tipo, é real Ainda mais porque eu estou gravando um vídeo atrás do outro Então tipo, eu não sei Se vocês vão ver esses vídeos a cada três dias A cada cinco dias Ou um seguidor Enfim, não sei Mas foda-se Estou gravando um atrás do outro Estou gripado pra caralho Estou muito fã Então tipo, a imunidade já está baixa Já tem essa situação Não faça a mesma estupidez que eu estou fazendo Tipo, o Marguilha nesse momento, tá? Entretanto, todavia Para cada ação tem sua reação Eu estou ciente do que pode acontecer comigo Caso, enfim Eventualmente, aconteça alguma coisa Não sei Não prevejo o futuro Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Meu Insta Não esquece Bairro do Space Pra gente trocar uma ideia e tudo mais Canal de jogos Tanto pra live Como Enfim, pra vídeos Youtube e Twitch GEDAC Tamo junto É isso aí Valeu, falou Até a próxima E eu fui Tchau